Olá pessoal, eu estou mais vindo com vocês e hoje vamos jogar Red Ball Stick Hero! Olá galerinha, voltamos com esse jogo que é bem legal e a galera deixou bastante like aí, vamos continuar a jogar. Olha, essa parte a gente não tinha visto ainda, né? Dos livres, tem muita fase para a gente passar, galera. Acho que deu atualização. Olha o tanto de fase para chegar nessa última aqui, meu Deus! É muita fase, peraí! Olha só! Ah, essa é a última mesmo. A gente está... Meu Deus! A gente está... Olha, tem um nome aqui, só que está em inglês, a gente está na floresta. Na floresta. No livro 26, vamos lá? Vamos! Eita! A gente está com Minions! É mesmo, né? Eu esqueci de falar que a gente ganhou a bolinha Minions! Mas que bicho grande! Essa fase da floresta é show, hein? É! Muito bonita a fase da floresta! Sim! Joga um pouquinho com o Minion! Olha, ele está brilhando, eu acho que ele é o Raro! Será que é o Raro? É! Opa! Ai! Meu Deus! Eita, não tinha celular antes! Deixa ele passar e você vai... Nossa, que susto! Cartinha! Gostei da jogabilidade dele, é bem legal, né filha? É! Pula alto, gostei demais! E esse barulhinho de pula é do... do Red Ball 4! É, né? É! E essa musiquinha também! Tantando! Tantando! Até agora a gente fez tudo em três estrelas, né? Sim! Olha, você confiou que tem uma armadilha bem aqui, ó! Eu sei! A minha vez! Você joga a minha vez, não é? Deixa eu jogar mais essa que eu estou curtindo bastante! Olha! Ele criou a asa, você viu o mocegão? Mocegãozinho! Opa! Ah! Eu tenho uma vida! Se você gastar as nossas quatro vidas que a gente tem, a gente... Não, não vou gastar não! Não, não vou perder! Não é nada! Ai, que bom que eu passei, ó! Que show! Galerinha, já clica aí no gostei desse vídeo! Deixa o seu like aí! Você que não é inscrito, se inscreve aí! Pra gente bater a meta de 20 mil inscritos no canal Julie Christine Games, né? Eita! Nossa, é bem fixo isso aqui! Não, não! Aí! Aí! Não! Depois a gente vai testar se pode pular nesse negocinho! É uma gangorra, né? É! É uma gangorra! A gente pode testar, pai? Se pode... Será que a gente pode subir em cima dessa gangorra? Eu acho que tira dano, mas tenta pra ver! Tá! Ah, dá pra pegar as mães, dá tudo lá! Volta com o carrinho! Tá! Bem pouquinho! Aí! Vai embora o carrinho! Eita, e agora? Ah, ainda bem que ele andou pra frente um pouquinho! Eu que eu corri! Agradecer a todos os nossos amiguinhos inscritos que estão deixando... Nossa, me enrolei toda aqui! Agradecer a todos os nossos inscritos aí, amiguinhos que estão deixando mensagens de carinho! Valeu, galerinha! Muito obrigado! A gente tenta responder a todo mundo, tá bom? A Gil adora responder, né filha? Sim! Principalmente lá no Instagram, gente! Vai lá no Instagram, arroba julicristinigames Segue a Julicristinigames lá e bate um papo legal com ela! Né filha? Sim! Uh! Quatro chamou! Vamos ver! Olha o Pikachu, gente! Que fofinho! Quero muito ganhar ele! E a gente vai! Acho que é ouro pra ganhar ele permanente, né? É! Muito legal! Opa! Ah! Tem uma jogadinha aí, ó! Primeiro e outro! É feio! Só apurrar! Por que não vai? Vai! Mas a bolinha tá entalada! Por que não vai? Ué! Empurra lá pra frente um pouquinho! Eu morri, mas não tá indo! Travou, será? Não, não pode! Na porra, pai! Qual já foi? Olha! Aí! Agora tem tudo um jeitinho! Opa! Passei demais! Passei demais! É, meu Deus! Opa! Tu viu? Esse negócio é novo, né? Não tinha, né? Vamos ver se vai ter... Vai ter aquele negócio pra gente testar! A galerinha que tá pedindo pra gente jogar boca-a-boca, nossa, boca-a-boca tá dando erro, né, filho? Não sei o que tá acontecendo! A gente vai tentar instalar ele de novo pra ver se dá certo, mas... Sim! A gente perdeu tudo de novo, galerinha! Opa! Ui! Nossa! Não quebrou, não quebrou! Não quebrou! Nossa, que narezinho! Tem narezinho, esse bicho! É, gostei, viu? Nas fases bem legais mesmo, né, filha? Sim! Sim! Ai, filha, 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 filha! Tem uma língua! Você viu, pai? Hum! Vai! Meu Deus, como é essa estrela? Meu Deus! A pessoa que era um bicho de ouro. Mas é dourado. Opa, olha a série passando em cima. Nossa, passou bem o limite, hein? É. Esse bicho é uma mistura de porcinho com cacho, né? Hum. Ui. Olha, é uma chave quadrada. Não morre essa chave. Opa, não. Vai não. Tem que esperar. Ah, tem que olhar isso aqui. É mesmo, olha. Você tem que esperar. Traz e completa. Ah não, é de ar, né? É. Eita, só que tem espinhos ali, olha. Que show esse negócio de ar aí, né? É. Tem que ter nove. Trinta e nove. Moteguinho, moteguinho. Nossa, pega esse lá atrás, pegou. Pegou, se tinha asa, né? É. Opa. Você viu? Nossa, olha o tamanho desse... Bicho? Esse bicho, ele sofre um bicho no canhão, né? É. Vai! Eita, olha a cara dele. Parece os bichinhos lá de porquinho. Eu adoro góis. Gó difícil. Olha as balas de canhão. Ai. Nossa. As balas de canhão que ele solta. É. É, só que pena que ele só tem três vidas. Ele é mais legal. Opa. Eita, ele está quase te vencendo. Fica aí, ó. Olha aí, ó. Você subestimou, tá vendo, gente? A Dru subestimou o bicho. Olha o que aconteceu, ó. Eita. Sai de perto, sai de perto. Tem que ficar longe. Ela fica em cima do bicho, gente. Olha. Aí. Cadê as moedas? O bicho não tinha moedas. O bicho não tinha moedas. O cenário deserto. Olha. Vou testar. Vou testar esse negócio. Subir. Que a gente pode subir. Pode subir. Ai, meu Deus. Está sim. Só não consta no espinho. Mudou o portal tudo, né? É, mudou. Três estrelas. Xavi. Caramba, gostei desse jogo, viu? Muito legal mesmo. Ele está ali no mesmo nível de Red Ball 3 e o 4, né? Ele está quase passando de a gente passar. Está quase passando. Está quase passando desse jogo. Ele está quase no final. Aí. Show de bola, galerinha. O vídeo de hoje foi esse, né, filha? Sim. Deixa o seu like. Se inscreve aí no canal. Temos muitas fases para passar ainda, hein? Sim. Chegamos apenas no nível 42, né? Sim. Tem muita coisa pela frente. Vamos tentar ganhar. Olha que bolinha da hora. A gente vai tentar ganhar essa daqui, ó. Ah, eu assisti. Você ganhou o Minions, né? É, eu assisti. Ó, esse é muito legal, ó. É. No próximo vídeo a gente vai mostrar mais aí para vocês. Tá bom, galerinha? Então, gente, foi esse vídeo. Para você gostar do vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.